Matheus, você é um buziano nato, filho da Dona Sônia, uma das buzianas mais antigas aqui do centro. É, o pessoal fala, a gente argumenta na realidade em defesa do buziano, na realidade eu nasci em Cabo Frio, quando minha mãe me teve a gente já tinha uma certa condição e minha mãe foi me ter em Cabo Frio. Então não é filho de parteira, né? Eu não sou filho de parteira, nasci numa clínica em Cabo Frio, mas assim, todo mundo que nasceu em Búzios, na época que pertencia a Cabo Frio, todo mundo se chama de Cabo Friense, mas bom, teve gente que nasceu realmente aqui, na mão de parteira. E você hoje, você é orientador de trilhas, programa trilhas pela cidade? É, hoje eu organizo trilhas, me identifico muito com essa parte da vegetação, da fauna, flora. Minha família, além de pescar, também naquele período também caçava, então tinha muita familiaridade. Aprenderam a armar laço, aquela coisa de pegar passarinho, consumia mesmo pra consumo próprio. E eu aprendi muito da mata, das trilhas, conheci muita trilha com meu pai, trilha de pesqueiro, trilha pra chegar em Jabuticabeira. Eu sei onde tem muita jabuticabeira ainda hoje. Algumas já foram ocupadas, hoje tem construções sobre lugares onde haviam jabuticabeiras, mas ainda tem bastante, graças a Deus. E pitangueira, uma das plantas chifres aqui, né? É, pitangueira a gente tinha muito, aqui o pessoal do centro ia muito onde hoje fica a escola, o Paulo Freire, né? Que aí tem aquele poço. A gente ia lá nas pitangueiras do Poço da Bomba. Inclusive, as lavadeiras usavam as pitangueiras pra estender os lençóis em cima das pitangueiras pra botar pra secar na grama e nas pitangueiras, né? Essas pitangueiras eu conheci, colhi muita pitanga lá. A gente era criança, ia pra lá brincar naquela área lá, era muito gostoso. Tinha a lagoa da ferradura, era muito bom. E sim, que ano? Olha, eu tinha, entre meus 5 e 12 anos eu ia muito lá. Era um lugar que a gente tinha, assim, mais... Década de 80, 90? É, por aí. Era muito gostoso. Era um lugar que a gente sentia um escoteiro, né? A gente acampava, fazia fogueira, era muito bom, muito bom mesmo. E os turistas atrapalhavam vocês ou não? Então, naquela época a minha rua ainda era de terra e o movimento era fraco durante a baixa temporada. Tinha um verãozão, que sempre dava muito movimento e atrapalhava o nosso futebolzinho na nossa rua, né? Peladinho. Que a gente chamava de furinguinho na época. E era legal, era muito divertido. Passava, de vez em quando, passava um carro, né? Quando não tinha tanto movimento turista, passava um carro, atrapalhava um pouquinho. Mas no verão a gente quase não podia jogar. Até que asfaltou. Hoje em dia a gente não joga mais, nem as crianças já das novas gerações também já não brincam mais. Matheus, nós estamos aqui na Praça da Praia dos Ossos. Praça dos Ossos, ponto histórico da cidade. Por quê? Segundo contos dos historiadores, foi o primeiro bairro, né? Onde surgiram os pescadores das baleias, as primeiras canoas. Meu tio estava me contando um detalhe muito interessante. Que era daqui que saiam as canoas de alguns pescadores. Pra pescar na rasa, onde o pesqueiro que tem hoje pra fora da ponta do Pai Vitória. Ainda é utilizado pelos quilombolas hoje. Mas era um pesqueiro tradicional de toda a comunidade. Tanto dos quilombolas, quanto da população caissara aqui dos ossos de armação e centro. Disseram que aqui tinha o aldeamento também dos índios, né? É, dizem que existem duas versões, né? Que se contam, ou seja, se especulam. Que houve um massacre de índios aqui. Eles foram encurralados nessa praia e alvejados. E a matança da baleia, né? A desossa das baleias, pra tirar a gordura, né? Então, não se sabe ao certo qual é o motivo do nome Praia dos Ossos. Mas que se chamava antes Praia dos Marimbones. Inicialmente se chamava Praia dos Marimbones. Inclusive tem documentos falando sobre a praia chamada de Praia dos Marimbones. E qual foi a história que você ouviu de um cliente teu das trilhas? É, eu tava na trilha. A filha de um proprietário aqui de uma pousada. Eles são franceses. E ela foi fazer trilha comigo. E eu comecei a contar sobre a proximidade que minha mãe tinha com o Brigitte Barnô. Com o Denis Albanese, né? E aí eles foram contando. A gente foi falando das baleias e tal. E ele falou que ele tinha uma pousada aqui. Quando ele movimentou terra ali pra fazer alguma coisa, uma cisterra. Ele encontrou uma estrutura que ele acredita ser nesse período. A estrutura que tinha aqui da armação das baleias aqui na Praia dos Ossos. Então achei muito interessante. E fiquei intrigado. Eu tenho vontade de viver, mas ele falou. Não, já tem uma construção em cima. Mas a gente sabe que tem esses vestígios aqui. A gente sabe dessa história. Inclusive quando dá uma ressaca ainda, encalha muito osso de baleia. Muita costela de baleia aqui. A gente encontra algumas também na Praia do Canto. Eles desossavam em todos os lugares. Depois trazia pra onde tinha que trazer. Colocava dentro de tachos. Eu acredito que tinha toda uma estrutura pra isso. Matheus, teu nome é completo. Matheus Santos da Silva. Posso usar a entrevista na internet? Com certeza, fica à vontade. Obrigado. Tá tudo em casa.